Apesar da melhora recente dos índices de desemprego no país, 13 milhões e 700 mil pessoas ainda buscam uma oportunidade de trabalho para reconstruírem suas vidas. Os impactos que a pandemia do novo coronavírus causou são inegáveis e a recuperação ainda vai levar um tempo para acontecer. A grande questão que se coloca é sobre que bases ele irá se apoiar. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre as propostas que estão sendo endereçadas pela Aliança pela Economia do Bem-Estar e que podem ajudar nessa retomada da economia. Vem comigo! No programa Rio em Foco de hoje, eu converso com o sócio fundador da Iônica e conselheiro do Sistema B Brasil, João Casale. Oi, João. Olá, Geisa. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Em várias partes do mundo, já podemos ouvir a expressão Build Back Better, que significa voltar melhor. Nos Estados Unidos, por exemplo, o presidente Joe Biden divulgou o projeto de lei Build Back Better para a retomada da economia. Dentre as ações previstas estão a criação de empregos, a expansão do acesso a casas de repousos para idosos e pessoas com deficiência, medidas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, dentre outros. E esse conceito já chegou ao Brasil com o lançamento de um hub no Rio que tem como foco a proposição de políticas públicas para voltarmos melhor. João, explica para a gente o que é a economia do bem-estar. A economia do bem-estar é um conceito relativamente novo que tem sido desenvolvido ao redor do mundo e não tem definições objetivas concretas. A gente está, nesse momento, entendendo o que é uma economia do bem-estar para cada território. Isso está sendo construído coletivamente por um grupo ao redor do mundo que faz parte de uma rede chamada Aliança, o IOL, o Well-Being Economy, que é a aliança para a economia do bem-estar. E depende muito da necessidade física, biológica, ecológica, social de cada território nós entendermos o que é bem-estar. Mas existem alguns princípios que são inegociáveis para o bem-estar, que é a dignidade, ecocentrismo, conexão, justiça e participação. Acho que a economia, de uma maneira geral, ela tem que refletir o que é a vida de cada um. Então, bem-estar, o próprio nome já diz, o que é bem-estar para a vida individual? É saúde, é esporte, é lazer, é qualidade de vida? Então, como construir uma economia que consegue proporcionar as necessidades básicas para todo mundo, que consegue dar saúde planetária, que consegue promover uma qualidade e igualdade de condições para todo mundo? Nesse debate sobre a retomada pós-pandemia da economia, sobre novos patamares e novos princípios, agregando novos princípios a essa discussão de como é que a gente retoma a nossa vida, há também muito ligada a questão da sustentabilidade. O que a gente vem percebendo é que as experiências vividas ao longo do processo de pandemia, elas também mudaram muito mais rapidamente do que se imaginava, a gente desenhava um futuro próximo diferente, com mais trabalho remoto, etc., mas isso ainda estava muito em bases iniciais antes da pandemia e agora a gente vê que as pessoas já viveram essa experiência. Então, sempre há uma preocupação nos debates, principalmente internacionais, sobre o que a gente aprendeu nesse período de pandemia. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre o We All, esse movimento e essa aliança, que é uma aliança internacional, são vários países discutindo o que seria essa economia do bem-estar e quais exemplos a gente pode trazer para esse campo para que o nosso telespectador entenda um pouquinho melhor sobre o que a gente está falando, sobre que bases são possíveis essa reconstrução da nossa economia e da vida no planeta. Legal. Bom, essa aliança, o We All, ela nasceu recentemente, ela tem quatro anos de idade e ela tem uma base europeia, ela nasceu na Europa, construída por organizações que promovem democratização econômica, que promovem sustentabilidade, que promovem não só os ODS, mas que promovem a igualdade de direitos para todos. Então, tem organizações desde o Sistema B, que está presente na América Latina, a New Economic Foundation, a universidade, como a Schumacher College, e, nesse momento, a We All, desde o ano passado, iniciou o seu projeto de expansão, expansão para a América Latina, expansão para os Estados Unidos, expansão para a Oceania, e esse modelo vem sendo constituído através de hubs, de núcleos de economia do bem-estar em cada um desses territórios. E o Brasil está incluído, que é o grupo formado por mim e outros queridos amigos que estão construindo essa jornada aqui no Brasil. E nós combinamos de iniciar um processo através de uma narrativa que foi co-desenvolvida pela We All, que chama Build Back Better, ou, digamos que uma tradução seria um voltar melhor, um reconstruir melhor a economia. O Build Back Better nada mais é, é uma expressão que começou com o Bill Clinton na época dos desastres naturais do Haiti, e depois começou a ser usado na ONU, em conferências de riscos, desastres e clima e oceanos. Recentemente foi utilizada na campanha do Joe Biden nos Estados Unidos, inclusive está virando lei, está para ser aprovada na Câmara nos Estados Unidos, a lei do Build Back Better, de reconstrução econômica para social e ecológica, com um valor incrível, de quase 2 trilhões de dólares. Então, é uma narrativa que pegou no mundo reconstruir melhor, porque a gente está vivendo uma pandemia. Então, a pandemia, por ser um fenômeno, um desastre, um apocalipse dos tempos que a gente está vivendo hoje, nada mais é que convidou e provocou a gente de transformação em instituições ao redor do mundo para pensar como voltar. Mas como voltar melhor? Primeiro, não é a gente voltar do jeito que estava, porque a gente já sabia que a economia não ia bem, já é completamente desigual, níveis ecológicos de muito prejuízo ao redor do mundo, no Brasil, principalmente. Então, como é que a gente constrói, a partir de agora, uma economia que cuida do planeta, das pessoas? E aí, através dessa narrativa do Build Back Better, nós escrevemos um artigo para o Brasil, assim como outros autores pensadores escreveram para os seus países. E nós escrevemos um artigo e definimos um conceito de sete princípios dentro do que seria reconstruir uma economia brasileira. sobre esses princípios a gente vai falar no próximo bloco Não Saia Daí. Rio enfoca que política e economia caminham juntas.